E aí minha amiga, são puxiços ou naturais? Haha, te peguei de novo! Vem comigo que eu te conto! Oi gostosas! Tudo bom? Bom, o vídeo mais bombado que eu tenho aqui no Youtube é falando justamente sobre cílios sobre deixar os cílios enormes vocês conhecem né? Babadinha no cotonete e vou te contar um segredo sabia que eu não gosto muito desse vídeo? Foi um dos primeiros que eu gravei eu me achei tão estranha nele quando eu ia editar eu falava não gente, eu não tô no estado normal da minha vida mas foi o que a galera mais gostou e hoje quase dois anos, ou já são dois anos depois eu retorno aqui pra falar sobre cílios pois é gente, que é uma marca registrada minha né? que eu puxei ao meu papi e esse vídeo é meio que uma uma contraproposta porque aquele vídeo eu mostrava que um cílio natural poderia parecer postiço hoje eu vou ensinar pra vocês que um cílio... que um cílio... que um cílio... não, tá e hoje eu vou mostrar pra vocês que um cílio postiço pode parecer natural olha só que engraçado o que acontece? deixa eu explicar aqui pra vocês eu fui fazer umas fotos pro blog né? que agora tem uma parceria com um fotógrafo e daí eu ia ficar o dia todo trocando de roupa tal, no maior quente aqui no Rio de Janeiro e eu na hora de maquiar eu pensei não vou colocar esses postiços porque é uma coisa que realmente incomoda depois que você tá cansado a melhor coisa que você quer é tirar aquelas pestanas falsas que tá no teu olho pesando né? falei não, então eu vou aplicar máscara nos meus cílios mesmo, normal e tal mas eu lembrei que eu tinha uma falinha que eu tava com uma falinha aqui ainda tô na verdade né? isso é normal acontecer isso tá gente? as vezes cai um ou outro na hora de remover e daí fica falhadinho eu falei, ai poxa não vai ficar legal se ficar falhadinho vai ficar aqui tudo né? igual a vassourinha aqui capenga aí eu e as minhas invenções de moda né? como sempre olhei pra uma cartelinha de cílios que eu tenho aqui que é muito... que é essa daqui deixa eu mostrar logo que é essa daqui gente que é muito natural tipo, você coloca e parece que você não botou nada sabe? parece que são seus cílios aí eu pensei e se eu pegar esses cílios que parecem ser super naturais pegar uma cola bem boa e cola firme aqui no meu olho e passar máscara como se esses cílios postiços fossem os meus eu sou muito esperta gente deu certo parece que são seus cílios querem ver como é que funciona isso? vamos lá eu vou pegar aqui esses cílios que são bem naturais a dica é pega um cílio que é muito natural sabe aquele cílio que você quer jogar fora? de tão ralinho que esse daqui que eu tenho vende lá na maquiadora vou deixar o site o link lá no blog e você vai aplicar cola bastante cola nele a cola que eu vou usar é essa aqui da Ongles que eu gosto bastante sempre acontece isso quando eu for aplicar a minha máscara que é super choque de sempre eu vou aplicar aplicar por dentro aplicar como se fosse meu então a cola tem que ser bem boa e essa aqui da Ongles deu conta do recado aí você me pergunta Bia, mas você não disse que não queria colocar cílio postiço? você tá aqui colocando, tá gente? cílio postiço que era pra não pesar no seu olho gente, isso aqui na boa incomoda pouco muito menos do que aqueles cilhões que eu costumo colocar que eu adoro mas ele é quase nada mas é um monte de cílios que se você colocando máscara dá um super resultado é como se você naturalmente tivesse todos esses cílios a mais que vai te favorecer, né amiga? vamos lá vou dar uma esperadinha aqui eu espero secar e já volto pra colar com vocês aí prontinho, amores ó, já apliquei um e a dica é você aplicar gente, com muito cuidadinho bem rente aos seus cílios bom, e agora eu vou aplicar o outro aqui juntinho com vocês pra vocês verem tá uma parte tão grande na minha rua, gente não tô nem entendendo tô aproveitando e aqui também é importante ficar bem grudadinho prontinho, gente ó, agora enquanto esse aqui seca gente, minha unha tá horrorosa de novo, desculpa ó, enquanto que ele tá secando eu vou começar a trabalhar nesses meus cílios aqui esses vários cílios que são meus ó só que não vou pegar a minha própria super choque que é baratinha gente, dá bom a mesma que eu usei naquele vídeo que eu adoro e já vou começar a aplicar aqui a máscara ó, aí você vai aplicando a tal da máscara aplica como se fossem seus cílios, gente normalmente só que, claro que com muito mais cuidado já que se trata de um cílio que não são seus estão aqui, ó no finalzinho você dá aquela caprichada também e une bem o importante é você unir bem seus cílios aos fakes pronto e é bom também deixar ele meio zoneadinho que é isso que deixa seus cílios naturais, né agora eu vou pegar aquela dica do pó de sempre esse pó aqui é da da Ilus da linha Pro super baratinho e esse aqui é o translúcido mas você pode usar qualquer pó, gente que você tem aí usa que dá certo uma dica que eu carrego gente, eu amo enquanto vai secando aqui meu pó eu vou aplicar minha máscara nesses meus outros cílios aqui olha, gente e é bom também de você procurar por uns cílios que sejam do tamanho dos seus esse aqui é bem ai, que lindo esse aqui é bem do tamanho do meu aplico aqui também bem no comecinho dos meus cílios se borrar a gente limpa daquele jeito, né cotonete e salivation você aplicando bem aqui é isso que vai dar a impressão que os cílios são seus tá? porque ele tá começando bem daqui de onde os cílios postiços geralmente não entram pronto agora eu vou pegar o pó de novo e vou aplicar agora já secou o outro lado, né e vou aplicar mais aqui olha, gente tá vendo? isso aí agora vai ser questão de estilo eu amo cílios assim batumadinhos sabe? tipo patinha de aranha sou apaixonada por cílios assim vocês sabem, né e vai ser questão de estilo a mesma coisa eu vou aplicar aqui do outro lado ó, por dentro e vou arrumando pego com a pontinha também e prontinho, gente olha só ai, tô apaixonada agora eu vou aplicar também bastante embaixo pra poder ficar, né dar essa impressão que ele é natural e quando você não aplica sombra na pálpebra deixar só os cílios eles se destacam mais e realmente parecem que são seus pronto agora eu vou pegar um cotonete que eu esqueci de pegar pra poder limpar essas rebarbinhas aqui já ó, quem tá aqui o famoso cotonete babado se você está me conhecendo hoje, não me julgue que foi esse cotonete babado que me levou pra namorada agora ó, limpo com a minha própria babinha gente, é em mim a baba é minha hoje não é meu ele me quer o que eu quiser olha como ficou o resultado final ó não parece que são seus que você tem bastante cílios que você colocou bastante máscara? não parece então essa é a dica de hoje meus amores eu também pudesse colocar esses cílios todos os dias dá um pouquinho de trabalho porque você tem que aplicar colocar bastante máscara todo aquele trabalhão mas se você for no shopping e a vendedora da loja perguntar são seus cílios? são naturais? a gente pode falar que são claro, a gente vai dar uma crescidinha né? a gente normal mas vai sair com onda não, tô brincando a questão é realmente parece que seus cílios postiços são naturais ninguém diz assim, hoje a função aqui dos cílios postiços não foi aquela de só preencher foi de te dar mais cílios pra você conseguir mais volume na hora de aplicar a máscara entenderam? espero que sim meus amores espero muito também que vocês aproveitem essa dica como eu tô aproveitando bastante é... esqueci o que eu ia falar gente, é que eu tô com muito sono eu tô morrendo de sono olha, eu tô com sono tô com TPM tô com fome e eu não tô estressada não, não precisa saber disso, gente se você gostou dessa moda aí dessa dica clique em gostei espalha essa dica pras suas amigas pede pra elas assistirem aqui esse vídeo pra elas serem minhas gostosas também e já falei clique em gostei, né? é, se inscreve no meu canal gente, não deixe de se inscrever aqui embaixo que você tá me vendo pelo YouTube no meu canal pra você ficar sempre por dentro aí dos vídeos novos me acompanha no bloca... tô meio sem fala hoje me acompanha no bloca rosa e é isso agora eu vou desligar com esses cílios enormes então a Bia vai embora a Bia e a Cia Luta vai embora vou ficando por aqui beijo meus amores muito obrigada por ter assistido aqui até o final muito obrigada pelo carinho de sempre e até a próxima e até a próxima beijo 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 e até a próxima